Aproxima-se o Olimpia 2024 e estará lá de novo o Derek Lansford defendendo o seu título que ele tirou das mãos do Rádio Chopin em uma decisão bastante controversa na época. E vem uma pedreira aí pela frente nesse ano. Ano passado nós estivemos lá, aconteceu em Orlando, esse ano o Olimpia volta para Las Vegas e vai ter uma pedreira ali, os dois baixinhos aí, o Rádio Chopin e o Derek Lansford vão ter que enfrentar o Samson Dauda que está fazendo um trabalho incrível e pelo que parece ele volumilizou bastante do ano passado para este ano. Se ele conseguir entrar num condicionamento ótimo vai ser difícil. Ou seja, no mínimo valoriza o show. Mas nós estamos aqui para falar dos mass monsters. Essas, digamos, quase aberrações de indivíduos com muita massa muscular. Nem sempre o condicionamento é condizente. Porém, essa era de mass monsters, esses gigantes do bodybuilding, ele foi inaugurado no início da década de 1990 justamente na figura de Dorian Yates. Em sua segunda aparição no Olimpia, ele já levou o título. Da primeira vez ele ficou em segundo lugar perdendo lá para Lee Haney, o fantástico Lee Haney. E continuou a vencer o Olimpia seis vezes consecutivas. Lá naquela época, nós podemos relacionar outros mass monsters. E digo para vocês, um deles que é muito pouco mencionado nos dias de hoje é justamente o Jean-Pierre Fuchs. Um sujeito sensacional, eu às vezes converso com ele. Nós temos um amigo em comum lá na Itália e de vez em quando nós trocamos uma ideia. Ele, infelizmente, ele se lesionou em uma sessão de fotos para a Flex Magazine. Ele rompeu o tendão dos dois quadríceps e depois nunca mais pôde voltar a treinar para competir. Então, o Jean-Pierre Fuchs é mais um desses exemplos dos mass monsters da época. Outro é mass monster da época. O meu finado e querido amigo Nasser El-Sobat, que bateu na trave para se tornar um Olimpia. E também numa competição bastante controversa entre ele e o próprio Dorian Yates. Eu tive a sorte de ter convivido com os dois na época. E também nós temos a figura monstruosa do Paul Dillet. O Paul Dillet é um sujeito também monstruoso, mas sem aquelas proporções, sem aquele shape que agradasse tanto aí os árbitros. E existe uma similaridade peculiar entre ele e o mass monster da atualidade, que daqui a pouco eu vou mencionar para vocês. Mas nós podemos mencionar aí também, logo aí na virada do milênio, e continuando aí a vencer os Olimpias, o próprio Ronnie Coleman e o Jay Cutler. São duas figuras gigantescas. Porém, existem outras figuras gigantescas que desenvolveram grande massa muscular, mas nunca tiveram exatamente a condição de vencer o Olimpia por ser, digamos assim, uma aparência incomum, um físico muito incomum. E não com aquela simetria que agrada aos olhos, né? O próprio Paul Dillet. Posso mencionar aqui o alemão, o Marcos Ruh. Aliás, no ano passado eu estive na academia onde ele treinava em Frankfurt. Uma academia sensacional, obviamente, uma academia old school. E também podemos mencionar para vocês aqui, mais recentemente, a figura do Big Remy. Muito embora ele tenha vencido o Olimpia, ele não resta dúvida que é um dos mass monsters, mas sem aquela, digamos, aquela qualidade que se espera de um atleta para ostentar o título aí de Mr. Olimpia, né? Mas quem seria o mass monster da atualidade, segundo a minha impressão? É justamente o Nick Walker. O Nick Walker é uma figura de uma muscularidade enorme, parece um bloco de concreto, algumas pessoas chamam físico de geladeira, né? E para mim é o mass monster da atualidade. Digamos que se eles não têm condições de ficar aí com as primeiras colocações, no mínimo esses caras despertam muita curiosidade e valorizam o show, né? Então, esse ano aí, espero que não aconteça nenhuma lesão, no caso do Nick Walker, que ano passado ele lesionou o uísco tibial, e que ele possa aparecer e espantar o mundo, né? Na figura, justamente, de Nick Walker. Mas como eu estava falando para vocês, qual é a similaridade entre o Nick Walker e o Paul Dilley? Eu vou ser claro para vocês, é uma vascularização atípica, uma variação genética. Algumas pessoas acham que isso é varizes, né? Mas normalmente os vasos, eles ficam mais visíveis quando a gordura corporal é muito baixa e também motivado pela condição genética daquela pessoa. Ou seja, se é varizes, se tem alguma intervenência para a saúde, acredito que só um angiologista para nos dizer. Se tiver algum angiologista por aí, encaminhe para algum angiologista, encaminhe as imagens para verificar se através disso pode-se verificar se são varizes, se tem alguma coisa perniciosa para a saúde ou não. Eu acredito que não, tá? Mas o Paul Dilley, ele tinha uma vascularização e eu cheguei a ver ele pessoalmente. Ele esteve na Inglaterra, na Temple Gym, treinando na Temple Gym. Tenho até uma foto com ele, não sei onde está. Da época, hein? Bastante vascularização na região aí do peitoral, particularmente na parte superior do peitoral. E o Nick Walker é uma vascularização, digamos assim, excessiva nas pernas. Então, isso, duas coisas que tornam eles bem similares. A super massa muscular, só que o Paul Dilley era um sujeito bem alto. Mais ou menos na minha altura, eu tenho 1,87m. Tinha mais ou menos a minha altura, se não fosse maior. Agora, o Samson Dauda também, cara. Esse cara é gigante, né? Ele é alto pra caramba e vai contrastar bastante aí com o Derek Lansford agora em 2024. Ou seja, são características individuais. Tem pessoas que valorizam muito a figura do Max Monster na competição. Eu acho que realmente valoriza a competição, mas não é aquilo que os juízes aí deveriam buscar como o paradigma da modalidade, da categoria open, do bodybuilding, tá? Agora, se vocês possuem algum outro Max Monster que valha a pena ser mencionado, na categoria open, obviamente, né? Descreve aqui pra nós. E o que vocês acham que o Nick Walker teria condições de levar o olhinho em PCA? Ou ele fica entre os seis primeiros, né? Eu, classicamente, estarei torcendo pro Samson Dauda e, principalmente, pro Rafael Brandão para que ele tenha uma ótima colocação no Olímpia esse ano 2024. Um abraço pra todos vocês.